No passado, muitas fazendas foram griladas, não tinham documento. A avaliação que se tinha, que teria que ocupar, porque era uma área infrodutiva, uma terra boa. Só que na mão de uma pessoa, do fazendeiro, inclusive nem era ele que produzia na propriedade. Ele arrendava a terra para redatais. Com o conceito de função social, você estabelece uma limitação externa à propriedade. Então o Estado exige que o proprietário de um imóvel, por exemplo, uma terra rural, que ele cumpra determinados requisitos legais. E a Constituição diz que uma propriedade é agrícola, ela deve produzir racionalmente, ela deve respeitar o meio ambiente, ela deve respeitar a legislação do trabalho e garantir o bem-estar, tanto do proprietário como dos trabalhadores. Quando a gente ocupou aqui a fazenda, Santa Filomena, teve a preocupação que foi no mês de julho, que já estava na época de férias, aí as crianças já não tinham conseguido mais entrar, depois das aulas, ali na escola de Planaltina do Paraná. Ali eles falaram que não tinha vaga, só que também era um pouco um preconceito, porque era bastante criança que teria que estar indo, e aí houve essa dificuldade, esse limite. Na estrevaria, onde ficavam as vacas, a gente fez uma limpeza, uma limpeza geral, e as crianças começaram a estudar lá. Lá dentro as crianças começaram a estudar. Todas as crianças estudaram, não perderam aula, graças a esse trabalho voluntário dos educadores. Uma preocupação que a gente tinha, em organizar logo a escola para essas crianças voltarem a estudar. Tinha um barracão que na primeira, na segunda semana da ocupação, esse barracão serviu de abrigo para nós. Aí nós chamamos ele e colocamos no espaço que a escola funciona até hoje. E mesmo na idade que eu estou, eu não tinha concluído a oitava. Eu vim acabar de concluir a oitava série nessa escola, que foi construir o nosso acampamento lá. Então foi uma coisa que para mim foi muito bom. Então nós temos que dar muito valor a essa escola, para hoje e para sempre, porque é onde os filhos da gente estão estudando, tudo. As crianças aqui, aqui tem criança aqui do assentamento, a gente estuda lá. Então quando você entra e você começa a passar pelo meio do assentamento, pelo meio do acampamento, você já vai quebrando essa visão. Você vai vendo que tem organização, você vai vendo que tem criança, tem família, tem gente trabalhando. Já quebra essa armadura que o agente próprio cria, que a televisão cria, que a mídia cria em você. Eu acredito assim que foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Eu, fora do movimento, jamais teria condições de cursar um curso superior. Então eu, em 2009, iniciei o curso de pedagogia para educadores do campo, pedagogia da terra, que veio para formar os educadores das escolas itinerantes. Então eu fui um dos contemplados com esse curso. E esse ano, agora o final do ano, eu estou me formando. Então, cada vez adquirindo mais conhecimento para qualificar a nossa prática em sala de aula. Não vou sair do campo, para poder ir para a escola. Educação do campo é direito, não escola. Não vou sair do campo, para poder ir para a escola. Educação do campo é direito, não escola. Na ocupação é necessário discutir a produção. Porque a família entra ali, vai ter que produzir feijão, milho, mandioca, plantar horta. Tinha um pessoal que era do setor de produção, mas eles já começaram a medir as terras, mais fácil de fazer, que era mais perto do acampamento. Cada família daquela lá pegava um moqueiro de terno, para plantar as coisas para o autossustento, porque a gente tinha muita dificuldade nisso daí também, né? E a gente plantava as coisas para o autossustento, né? Tipo assim, aquele que produzia mais rápido, abóbora, batata, mandioca, essas coisas, que era para nós mesmos, né? Nós mesmos produzimos nossos alimentos, eles lá... Cada família plantava, assim, na questão da autossustentação familiar. E plantava mandioca, batata doce, fazia horta ao redor dos barracos. Agora já é diferente, né? Agora a família, além de ter essa produção do autoconsumo, as famílias produzem também, comercializam, e então para a sustentação da família. O município, hoje, acredito que quase toda a população, o comércio local, apoia a ocupação, apoia as famílias que convêm lá. Eu quero dar meu documento em favor do assentamento para a Fazenda Filomena, porque traz um benefício muito grande para o município, em matéria de consumo, mais fluxo de gente comprando o comércio. O pessoal dali tem colaborado bastante na área de produção agrícola também, que aqui era estritamente pecuário, e hoje, produção de nossas mandioca, de milho, vassoura, o pessoal tem colaborado bastante no aumento da produtividade do município. Então, por isso, eu sou favorável que se torne ali um assentamento. A Fazenda Santa Filomena, que ainda não é definida como um assentamento, está ocupada já há alguns anos. A maioria do pessoal que mora na Filomena, se não quase a sua totalidade, fazem compras no município. E isso tem ajudado a sustentar, porque Planaltino é um município muito pequeno, e sem esses assentamentos e sem esse pessoal, o município estaria em sérias dificuldades. Então, a gente está torcendo aí para que haja uma solução para sair o assentamento da Fazenda Santa Filomena. Eu vejo que é importante a desapropriação da Fazenda Santa Filomena, porque ser uma área, não estar cumprida a sua função social, que é uma questão legal. Então, é uma área que não só o INCRA precisa olhar com grande responsabilidade, como também o parecer da justiça em relação à avaliação de considerar as famílias que lá estão. Então, aí é a diferença, né? Aí tem aí três, quatro funcionários, umas sete, oito pessoas, 390, 400 pessoas que vão sobreviver e viver com dignidade, né? Dependendo do seu trabalho e da sua vivência. Então, precisando ser mais explorado, igual a nós é explorado aí todo dia. montar num caminhão ou, se não, num ônibus de boia fria, arrancar mandioca, para dar lucro para mais quem tem mais dinheiro e é os que fica explorando nós, que é trabalhador. Para ser feliz, é preciso ter paz. O tempo é curto, a gente tem que ir atrás do que é do que é. Estou aqui, não perdi a fé de nós vencermos tudo o que nós queremos, nossos direitos. Para ajudar nos nossos direitos, eu estou em pé. Até que eu puder... Esperança que nos move, esperança, a gente colhe, só sementes que não se pode semear.